Amanhã do feriado da Proclamação da República foi sinônimo de tranquilidade pelas ruas de Governador Valadares. Pouco movimento no centro da cidade, alguns comércios abertos e pessoas aproveitando o clima para se exercitar. Em Governador Valadares, amanhã deste feriado foi bem tranquila. O fluxo de veículos era pequeno no centro da cidade, poucas pessoas nas ruas. Alguns estabelecimentos, como lojas de roupas, açougues, farmácias e supermercados, ficaram abertos. Esta peixaria, localizada no mercado municipal, fica aberta até meio dia. O proprietário do estabelecimento conta que está otimista, espera um bom movimento. Geralmente no feriado tem pouca opção, né? Então a gente resolve nesse dia um comércio talvez melhor, a gente espera, né? Então a gente abre acreditando para atender o nosso cliente e os demais que precisam comprar um peixinho para a moqueca, né? Enquanto algumas pessoas trabalham, outras aproveitam o dia para se exercitar. Domingo nós caminhamos aqui normal, né? Então foi tão feriado já vindo também hoje. Saúde, baixar a glicose, diabética, é mesmo? E o que você está achando da caminhada? Tem pinta colaborante? Ótimo, tudo no esquema ótimo. É, quem deixa para caminhar à tarde está lascado, porque o sol está rachando aí, né?